Música Muito bem, são 11 horas e 6 minutos, nós já estamos ao vivo, direto dos estúdios da TV em Tempo Com mais uma edição do Agora Bom Dia, pra você que tá aí do outro lado, bom dia Marcinha Bom dia Mara Augusto, um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado Estamos começando mais uma edição desse programa da Comunidade E claro, eu tenho beijos Tenho beijos pra mandar, principalmente ali pro Aldemir e pra Paula Que é um café da manhã que tem ali na esquina de casa Aldemir e pra Paula Ah, os dois são casados Se quer uma pra Paula Pra Paula, né? Pra Paula É porque quando a pessoa fala rápido, nem eu mesmo entendo, né? Ele ainda entende mais do que eu, às vezes Pro Aldemir e pra Paula, que é um café da manhã que tem ali na esquina de casa Que me salva, às vezes Um beijo e adoro o pão, o tucumã e o queijo coalho de vocês É um prejuízo lá, né? É um prejuízo danado É, um prejuízo E eu quero mandar um beijo Qual o preço lá do sanduíche hoje do tucumã e pedido coalho? Seis reais É mesmo, né? Amaral, tu não tá? Por isso que você só tá comendo lá, né? Porque você é metade do preço Tem um pó aqui no Vieral, mas que poxa É por isso, né? Onze pila Doze Doze, olha aí, ó Doze, ele compra cuscuz de vez Ele quer trazer cuscuz pra gente Doze Agora ele não traz mais não Porque ele agora é fit e não traz mais cuscuz Doze Doze milhões de reais, né, Amaral? Mas faz gosto, né? Mas, obviamente É um negócio assim, gente A gente tem que fazer assim Pra poder tirar um pedacinho Compensa, né? O investimento E ainda não morde o pedaço completo Ainda fica tucumã lá dentro E seis reais é o fão dele Mas é igualmente gostoso Eu quero mandar um beijo também Muito especial Amaral, pode segurar aqui pra mim Por gentileza Que eu quero mandar aqui um beijo Tá abacado Quero mandar um beijo Vou mandar um beijo Pestinho Coração Explode Porque este trecho do programa Vai lá pra Paraíba Então eu preciso mandar um beijo Caprichadíssimo Pro pessoal lá da Paraíba Que é a dona Nair Que é mãe da nossa querida Nara Que está aqui Tá fazendo aniversário Alguém mostra a Nara pra mim, por favor É, meu amigo Tire a câmera E aponte ali pra Nara Fazendo o foco rapidamente Que ela tá dando tchau Calma, Nara Deixa enquadra já Agora Ainda não Vai agora Isso Agora faz aquele negócio Que você tá fazendo com a mão Aquele aqui Isso Como é o nome disso aí, Nara? Na Paraíba? Ai É tchau Não é tchau É tchau Que lá no Nordeste A gente fala tchau Não, você não é nordestino Não, mas eu conheço Pessoal nordestino E você conhece Coisa negra É, Coisa negra Agora você precisa Voltar aqui pra mim Pega uma corda Volta aqui pra mim Volta aqui pra mim Por favor, aqui Volte aqui que eu vou mandar Um beijo Peixinho Coração Explode Pra onde vai? Esse beijo Peixinho Coração Explode Pra Paraíba Ainda tem outro beijo Que vai lá pro Pará Peraí lá E eu também quero mandar Um beijo muito especial E aí mais um trecho do programa Que vai viajar E vai lá pro Pará Pra nossa querida Maria Neuza Que é a mãe Da Marquise Pereira Nossa repórter Não é pra qualquer lugar do Pará Não é pra qualquer lugar Lá pra casa da Dona Maria Neuza Lá pra Santarém Oeste do estado do Pará Região do Tapajós Beijos Beijos Não vou dizer isso não Se a mãe da Nara morasse aqui em Manaus Eu pediria um bolo de rolo Mas aí não vai ter como Você sabe como é que se chama Quem é de Óbidos Pertinho ali de Santarém Óbidos? Chupa Osso Chupa Osso De Oriximinar Você sabe como é que se chama? Não Não é Oriximinar essa não Não, nem tentei Tu viu que eu nem tentei Como é? Como é? Espoca bode Espoca bode E de Santarém Comedor de? Bodó Mocorungo Mocorunga Ô Mocorunga Da nossa vida Marquise Pereira Mocorunga Um beijo Mas não vou chamar a Dona Maria Neuza De Mocorunga não, tá bom? Tudo bem Não vou chamar não Né Dona Maria Neuza? Que você fez? Eu tô tentando separar Tá difícil Tá uma luta hoje Esse é o nosso agora impresso de hoje Edição de número 1304 Aqui na ONG O Caboclo chega já trabalhando aqui Foca aqui na ONG Aqui é a nossa edição de número 1304 Esse é o nosso agora impresso De hoje Que está em mais de mil pontos de vendas Espalhados por toda a cidade E traz Igualmente como traz hoje também O nosso jornal Amazonas em Tempo A edição do A série Raio X Manaus O mapa do emprego Volta aqui pra mim rapidinho Cristiano Loureiro Que eu quero falar sobre esse caderno Em especial com oferecimento Da Estácio de Sado Amazonas e da Ana Figueiro Olha só gente A gente noticiou pra vocês Que dos dias 10 ao dia 15 Né? A gente ia trazer pra você aí Um caderno Sobre o mercado de trabalho Sobre empregos Treinamento Pra você ficar por dentro aí Do mercado de trabalho E hoje O Raio X É sobre a estabilidade financeira Que vem dos concursos públicos Olha só que legal Você que é concurseiro Vai saber como é que está O mercado de cursinhos Que é importante fazer o cursinho Pra poder ser aprovado E principalmente dizendo pra você Que em 2016 Serão pelo menos 8.900 vagas De concursos públicos Na capital Então você que é concurseiro Tem que comprar o seu agora De hoje E também o seu jornal Amazonas em Tempo Pra ficar por dentro De como é que está O caderno Raio X Manaus O mapa do emprego Com oferecimento Da Ana Figueiro E do Estácio de Sá Amazonas Então fica por dentro aí De como é que está O mercado de trabalho Que você vai ficar Muito bem informado E começar 2016 Com o pé direito E muito bem empregado Amaral Muito bem Quero mandar um abraço Muito especial A nação nacionalina Alô Leão do Norte Leão da Vila Municipal Hoje é aniversário Do nosso nacional Completando 103 anos Gesiel prepara o hino Do nosso nacional aí Que é pra homenagear Todos Todos os nacionalinos Da capital E do interior Nacional Que já teve É o maior campeão De todos os tempos Aqui do Estado Do Amazonas E merece o nosso reconhecimento Gesiel não encontrou o hino Eu vou dar só O preâmbulo do hino Nacional 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 Gostou? Se dormir Que que é isso Se dormir, rapaz? É, São Raimundense Mas eu Olha, se dormir Deixa eu te falar Que na época Que tinha Campos No nacional Você lembra do campus, né? Na época Até o São Raimundense Ia pro Vivaldão Torcer pelo nacional Você sabe disso Então a toda a nação Nacionalina O Leão do Norte O Leão da Vila Municipal Os nossos parabéns Pelos 103 anos E que venham Os títulos Tão esperados Pela torcida Nacionalina Aqui na capital Vamos em frente Com o programa agora, Márcia A gente vai trazer pra você Que tá acompanhando O programa de hoje Os nossos destaques O que a gente preparou Pra você ficar muito bem informado E infelizmente A gente abre Essas notícias de hoje Com notícia de polícia Infelizmente com uma morte A mulher é morta Em assalto No Petrópolis Zona sul da capital Ela tava sentada Na frente da casa dela Quando foi atingida Por um tiro Ao tentar fugir Do assaltante Ela tentou correr Pra dentro de casa Não conseguiu E foi alvejada Com o tiro na cabeça, Amaral Autoridades de saúde Estão preocupadas Com os novos casos O aumento do número de casos De malária na capital Outro problema Pode ter certeza disso Desrespeito ao zika vírus Que com o aumento Do período chuvoso Traz um risco maior De um surto Em toda a capital 106 casos São suspeitos De zika vírus Isso é muito sério, Marcelo E a gente traz notícias Amaral também Da ilha Direto de Parintins As informações Sobre o roubo De um motor De embarcação Uma ação dos bandidos Que foi ousada E ele, inclusive É procurado pela polícia O autor desse roubo É procurado pela polícia Em Parintins, Amaral O programa agora Também mostra Seis anos depois Como vivem Os imigrantes haitianos Aqui no Amazonas Em específico Aqueles que recomeçaram A vida na capital Olha só Que muito haitiano Hoje já nem pensa Em voltar pra terra natal Devido ao que encontrou Aqui em Manaus Encontrou uma vida melhor Encontrou o povo amazonense Também de portas abertas Para recebê-los E ajudá-los De maneira generalizada A recomeçar a vida Este é o Agora O programa da sua comunidade Que só está começando O programa Agora Desta quinta-feira Já está no ar Desta quinta-feira Obrigado.